E aí, amigos! Beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do FearFox, hoje nós jogamos o jogo de volta com Forza Motorsport, Motorsport 8, seja lá como você queira dizer, melhor. Vamos aqui para a nova campanha de carreiras de Power Tour. E agora vamos para o músculo icônico. São os carros já de beberrões. Vamos lá! Introduzidos na década de 1960, o Mustang, o Camaro e o Challenger trouxeram um debate inflamado sobre qual V8 era superior na rua e na pista. O debate voltou à tona 40 anos depois, quando a GM e a Dodge reimaginaram seus Camaro e Challenger para entregar mais uma vez aquela aceleração que tira o fôlego e competir contra o Mustang contemporâneo. Com todos os três clássicos modernos mantendo sua intensidade tradicional, o debate pôde finalmente ser resolvido, aqui e agora. podemos comprar carros. Eu tenho um carro que já possuo, é um Ford Mustang 2018, a Sérgio, Sérgio que vou ter que botar tudo de novo, o Ford Mustang, temos o Camaro, já tem esse aqui, então usa o que tem. Fica a doideira de sempre, vamos lá. Vamos melhorar o nosso desempenho para não ficar muito atrás daquele Camaro ali, vai melhorar um pouquinho. E vamos para o grande OAC Raceway. Grande OAC Raceway. Grande OAC Raceway. Aqui é o modo sem treino, a gente vai sentindo o carro na hora. Também nem adianta treinar muito, porque aqui é pancadaria. pancadaria. A imagem que a gente sai em último é pancadaria. Vamos colocar aqui na, acho que está lá atrás, dificuldade 4. Eu não me lembro se estava na 5, agora eu vou ver na hora. A curva final do circuito nacional de Grand Oak, Gambler, descreve perfeitamente os competidores não desacelerando para maximizar a velocidade na reta principal. Tá bom. Vamos ver o que você sabe fazer lá fora. Então... Vamos para o último. É onde é a emoção. Então é isso. Se você não conhece o canal, ataca aí paraquedas, inscreva-se e dê aquele joinha para dar uma força. Vamos tentar chegar aos 400. O carro apareceu do cara aqui. KM... sei o que é lá. É um motorzão aqui e só desce. É meu amigo. Mas o barulho do motor dele é muito maneiro. É gostoso de ouvir. Cara, tive que frear quase zero aqui porque a galera meio que só faltou puxar o freio de mão para parar o carro dele ali. Tinha uma cor super fechada. Eita, para ter pisado mais esse freio, hein cara. Para ter pisado muito mais esse freio. Subeixo meia curva e agora eu perdi muito tempo. E o carro é pesadão, mano. Não posso simplesmente sair entrando devagarzinho assim não. Até agora... Uma volta... Décimo segundo... Nossa, o carro vai mesmo de frente, cara. O carro sai muito de frente, velho. Esse carro sai muito de frente, mano. E eu não estou vendo muito progresso nessa volta não. Não, não preciso passar, cara. Nossa senhora. Como sai de frente esse carro, mano? Vai ser difícil chegar em primeiro. Vai ser difícil chegar em primeiro. Vamos lá. Faltam três. Falta três. Estou passando um por volta. Fica bem complicado mesmo. Nossa, como sai de frente, velho. É, esse cara vai empurrar. É, esse cara vai empurrar. O problema é essa curva aqui, ó. Pô, curva do inferno. Eu, pessoals. Fica bem. Vamos lá. Meu amigo, vai ser complicado, cara. Essas bichas quando tem muita curva, meu amigo, é o meu ponto fraco, cara. Passando muito pouco, cara. Entre as voltas. Só agora eu comecei a entender melhor a pista. Tinha até largado bem, cara. Ah, meu amigo, para, velho. Os caras saem empurrando mesmo. Vai pro inferno. O cara saem empurrando mesmo, eu não quero nem saber. Podia estar próximo ali do quarto colocado. Mas um idiota que me bateu ali. Brincadeira, caralho. É sempre um palhação. É, precisava de mais voltas. Precisava de mais voltas, cara. Última volta, vamos lá. Mas que aperte eles aqui, ó. Beleza, conseguiu o terceiro, cara. Tá sendo até bom para mim esse resultado. Quem sabe o segundo eu posso sonhar também. Aquele cabeçudo não me... Não me batesse. Podia ter sido uma chance melhor. Até ter sonhado com o primeiro, mas tudo bem. Eu acho que foi até bom demais. Podia ter sonhado com o primeiro sim. Se aquele palhaço me jogasse para fora. Mas tá, beleza. Não foi uma corrida ruim. Foi até bom demais. As minhas duas primeiras voltas não foram muito boas. Beleza. O carro não é muito bom de curva, né? Então... Vou tentar melhorar isso aqui, cara. Vamos lá. Midway. É o negócio é largar bem. Não deixar o carro da frente sumir. Para a curva final em Homestead, fique à esquerda para a transição na inclinação para evitar perturbar o carro. Eu não quero que eles me perturbem. Isso sim. Vamos preparar você para a bandeira verde. Vamos, como sempre, aqui por último. De novo, esse time aí é sempre no destaque. O problema é que ele não pode ficar em primeiro de novo, não. Não, cara. Não ferra minha pontuação. Cinco voltas. Essa pista já começa com uma curva fechadaça ali. É, a galera está batendo, não sei, a galera bate. Eu estou ligado. É por isso que a gente bate também. A penalidade total de tempo foi de um segundo. Não tem problema, não. Era isso, eu fico mais ainda no bolo. O cara freou demais ali, cara. Parece que é de propósito, velho. Para que você está freando aí, velho? Pelo amor de Deus, cara. Ai, 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 ai. Passei direto mesmo. Não deu para ver. A penalidade total de tempo foi de três minutos. Isso aí. Vamos penalizar a vontade, desgraçados. Eles não contam nada, só para mim. Errou, cara. Foi programado, meu amigo. Acho que o carro está andando no gelo. Esse é o único problema clássico desse jogo. Vai ser um carro alto, cara. Não é um carro forrola um. Esse é o único problema. Amigo, esse aqui é a segunda volta. Essa curva, essa pista aqui é complicada também. É muita curvinha, né? Eles colocaram para essa classe, cara. Só pista de curva fechada, cara. E aí eu tenho que ficar andando aqui a 40 km por hora por curva. Aí é fogo. Para quem larga por último, precisa ficar aí primeiro. É show desespero. Aí. Olha só isso aqui. Meu Deus. Os caras estão lá na frente, velho. Só pistinha de curvinha fechada, velho. Só pistinha de curva de 40 km por hora. Ah, meu amigo. Vai, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Ainda tem que chegar já freando aqui ao máximo. Mais uma curva fechada. Esse carro sai de frente para burro. Meu Deus. Ah, é volta a parto. Vamos lá. É um parto cada volta dessa. É freio demais. Isso, meu Deus. Meu Deus do céu. Não dá para ganhar um tracinho, não, velho. Vou botar uma pista como essa. Na dificuldade que está. Está fazendo curva a 30 km por hora aqui, mano. Olha aí. Não dá não, velho. A minha única chance de passar é aqui, velho. Tira esse carro da frente, velho. O cara fica diminuindo ali na frente. Você ir para quê, cara? Isso é muita zoeira, mano. Mano, isso é muita zoeira, velho. O cara freia o carro e joga ali na frente. Parece que é de propósito, mano. E aí, meu amigo, sai. Os caras estão muito na frente, estão muito avançados. Estou com muita penalidade para ficar brincando agora. É muito difícil, primeiro está lá em cima. Por mais que eu passe esses caras no finalzinho, esses caras vão ficar com a posição por pontuação. Curva do inferno! Eu tenho que fazer uma boa largada, se fizer uma largada ruim eu tenho muita desvantagem. Pista chata, meu Deus do céu! Vai! Vai! Fazer umas curvinhas de 30km por hora, brincadeira. Aí vai, frita a pneu, vai! É difícil chegar, cara, é difícil chegar. A hora que tem que acelerar aqui na parte da reta aqui, é difícil chegar. Tem que ficar diminuindo a 30km por hora a cada curva. A penalidade total de tempo foi de 3 segundos e meio. Estou um pouco me lixando. A penalidade total de tempo foi de 4 segundos e meio. Tá bom, pode finalizar à vontade. O circuito chato, meu amigo, Deus do céu! Quanto cara está pontuando para a burra ali, vai ser difícil ganhar esse campeonato. Brincadeira, põe uma pista melhor aí, cara. Só pista para andar 20km por hora. Tá difícil, cara, tá difícil, cara. Preciso de uma pista melhor para correr. Não tenho chance. Leitona. Ah, cara, vai ser difícil. Ah, uma curva aguda, duas... É, tem que ter uma boa largada. Preciso... Preciso ter uma boa largada. Até agora eu não ganhei uma. Não, treino não, cara. Ai, cara... Esse Forza te obriga a ficar fazendo treino, cara. Tinha que ser que nem o outro, cara. Você treina se quiser. Tinha que ser que nem o outro. Quer treinar? Tu vai lá na opção treino, treina. Ele fica te empurrando, treino. Para mim é só mais um load. É, assim que funciona. Poderia largar em 10 segundos e ganhar todas as corridas? Poderia. Mas esse não é o foco da brincadeira. Eu provavelmente não gosto muito de corridas assim. Com largadas andando. Porque ai você vai sair lá na curva. Olha os caras que freiram a tua frente no meio da curva. Olha esse cara aqui, olha. Olha o bonitão aqui. Tem gente nenhuma na frente dele, mas ele... Ele quer jogar a traseirinha em cima. Olha ai. A brincadeira, mano. Esse bolo de início de corrida é o pior. Esses caras vão segurar a corrida o máximo, cara. Tá, que seja, cara. Eu precisava sair daquele bolo ali, olha. Eles estão se batendo até a boa lá atrás. Horrível isso. O fogo assim me atrasa, velho. O abrigo tá... Sem tamanho aqui. Já tem dois irmãos aqui, olha. Tchau. Que legal. Que isso. Que legal. Cara, estão lá na frente. Galera. Tá todo mundo na frente. É claro, o toquinho do cara ali foi ótimo para me tirar da pista. Agora eu vou tentar chegar nos caras ali. Esse carro sai muito de frente, cara. É, é mais uma curva. Vou pegar o primeiro que está lá na frente. Como esse carro sai de frente, velho. Não posso, ou piso demais no freio, ou senão o carro sai de frente. E aí, o que está? Vamos lá Por fora tem essa coisa bem esquisita Quando você passa os caras Os caras parece que correm menos ainda Quando você não passa os caras Os caras fazem de tudo Para acabar com a corrida Vamos lá 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 Parece que não A CIDADE NO BRASIL 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 Eu temo são esses caras que dão freio zero pra minha frente O cara atrapalhou muito a minha vida Olha só como esse cara freia O cara mete o freio aqui pesadamente Sai, 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 sai Beleza, sem acidente, sem acidente Sai Vai Cuidado aqui só com o ímã da parede Vamos lá Essa é o ímã da parede Tem que tomar cuidado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Menos um Menos um Beleza Vamos catar o próximo que está na minha frente Ressão 3 Beleza Quem está mais forte Quem está mais forte aqui Já diminui bastante aqui Cada um do ímã da parede Vamos lá 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 Agora é só manteiga 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 Faz isso ai Agora eu vou fazer um ritmo um pouco mais forte E aqui na frente Vamos lá. Vamos mexer no carro mais uma vez. Vamos melhorar, né? Limite a 700. Não dá para melhorar mais. Indianapolis. As quatro curvas seguintes à reta traseira super rápida compõem uma sequência técnica exigente onde você deve usar toda a curva azul e branca. Não dá para melhorar mais. Vamos lá. 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 Isso, palhaço! Não tem jeito, tem que reiniciar a corrida. Infelizmente vou ter que fazer isso. Os caras me empurraram, me detonaram. Vamos reiniciar essa corrida. Vamos reiniciar. Essa eu vou ter que reiniciar. Eu não gosto de reiniciar a corrida. Mas essa aí está de brincadeira. Está de brincadeira. Os caras te empurram, te batem, te atropelam. É isso aí. Vamos de novo. Vamos de novo. Brincadeira. Brincadeira. Já tinha feito uma boa largada. Cheirou outro cara de pista lá Opa meu amigo Opa O cara ficou se batendo aqui Complica Complica mais a minha vida Quero ficar longe de vocês, sério A penalidade total de tempo foi de 1 segundo Tá bom Tá bom O sol O sol realmente atrapalhou a minha visão demais 6 voltas O sol 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 Vamos lá. Vamos lá, tem mais duas ainda. Mais três. Caralho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.